Cheguei na vida do porto onde as ondas se espalham As garçãs da minha volta e senta na minha na praia Que o telinho não gosta que o botão de rosa cai Aí quando eu vim da minha terra despedida aparentaia Eu entrei no mar do Rosso e em terras paraguaias Platinha e eu por isso enfrentei forte batalha A tua saudade corta com o azul de navalha O coração fica afim do batismo da outra falha Os olhos se enche d'água e até a vista se atrapalha O coração fica afim do batismo da outra falha O coração fica afim do batismo da outra falha O coração fica afim do batismo da outra falha